Somado para o Ligue e Brasileirão da atual temporada, a equipe da PEN jogou três vezes, um mapa consolado, uma vitória e duas derrotas. Já a equipe da Red Devils, uma vitória e um empate. Então, realmente, vem de um pouco melhor para esse mapa. Faria, sim, sentido pensar a Red Devils levando aqui para garantir o empate geral. Mas isso são apenas números. Lembrando que antes de hoje, antes de começar o jogo anterior, né, que a gente acabou de ver na fronteira, a temporada da PEN, de 26 mapas, que é pão, eles venceram três e perderam, ou empataram 23. Então, é horrível. Mas já deram uma melhorada nessa situação. Então, tem, claro, condições de tentar levar o consolado e três pontinhos que agregariam demais ali na tabela. É, Guizão, situação aí que, pelo menos para a equipe da PEN, eu acho que está aí, tira um pouquinho do peso, né, que você garante o seu mapa, agora vai tentar ir na casa do adversário, tentar garantir. Ban, semelhante aí ao primeiro mapa da PEN, Nômade e Echo vão de ralo, por parte da equipe da Red Devils aí, o Thatcher e a Valk, né. Essa aí é a diferença entre um mapa e outro, a equipe da Red Devils baniu outros operadores. Então, jogo na tela para vocês, valendo! A equipe da PEN Game enfrenta a Red Devils nesse segundo mapa, o primeiro mapa foi para a equipe da PEN Game, e agora o mapa de escolha da Red Devils, Guizão. E bem legal, Kepão, bem legal. Agora, imagina as opções que tem e a obrigação que tem agora também o lado atacante. Imagina que você perdeu o Thatcher, não pode usar um Thatcher. Nós, hoje em dia, temos o Kaid. Então, por exemplo, se você for defender uma garagem, você pode utilizar um estilo de defesa que vai comprometer o Sapão, você vai conseguir defender a garagem em si, mas, claro, você precisa para conseguir proteger isso, a posse do piano também. Mas essa é uma discussão para daqui a pouquinho, que a gente vai ver, eu tenho absolutamente certeza. Só que a gente começa ali pelo Consul. Guizão, no Brasileirão aí, né, nesses últimos 10 jogos, né, a equipe da PEN, tirando o dia de hoje, antes de começar o dia de hoje, 10 jogos, 1 empate e 9 derrotas. A equipe da Red Devils, 1 vitória, 2 empates e 7 derrotas. Para você ver como é que estava feio para as duas equipes. Nesse momento, a gente pode adicionar, então, aí, nos últimos 11 jogos, uma vitória para a equipe da PEN. Enfim, saiu a vitória, né, fazia tempo, hein, PEN. Não celebra muito, Capão. Quem não vencia o mapa, né. Mas não adianta celebrar muito, porque vencer um mapa e não conseguir confirmar o segundo, não adianta absolutamente nada. Se é agora para fazer alguma coisa nesse aqui, pelo menos um empate para a PEN, porque senão não vai adiantar de nada, não vai distanciar, vai continuar na bacia das almas. E era o papo que eu estava tendo com o Trick lá fora. Eu falei, cara, hoje, se empatar em mapas, né, Os dois se abraçam e choram. Eu acho que é, assim, literalmente isso, é para sentar e chorar. É, os dois ficam, as duas equipes se abraçam, choram e afogam as mágoas, porque vai continuar péssimo para os dois. É, quem vencer fica com seis pontos e encosta na Immortals que está com oito. Aí você já vê uma luz no final do túnel, né. É, essa opção nem tem mais na Red Devils, né, lembrando. É, a equipe da PEN, né. Lembrando que agora, no máximo, a Red Devils faz um. É, e aí complica os seus times, né. Aí, na Zedon, o pé do Franco, como é que fala. Agora é o momento que a Red Devils está pensando muito mais. Não podemos deixar a PEN vencer do que pensar, vamos vencer, porque não adianta pensar mais neles. Mas é que a pressão já bateu nos meninos faz tempo, né. Essa que é a grande verdade. Você olha, pelo menos, o semblante no rosto do pessoal da Red Devils é semblante de preocupação, porque o time que vinha tendo um alavanco no rendimento acabou tendo aí uma baixa inesperada por causa da convocação militar e depois o time desandou. E aí fica muito difícil a equipe da Red Devils se reerguer, né. Faltando cinco rodadas para o final. Eu acho que, nesse sentido, a equipe da Red Devils tem que tirar força de onde não tem, daqui para frente. E o Abreu ali de capitão, você pode ver que ele ficou olhando em volta as telas porque ele está esperando alguma coisa acontecer para ele poder fazer a parte dele na estratégia. Está pingando toda hora, está marcando, mas... E talvez, né, Guizão, ele esteja esperando fazer o domínio dessa região para ele fazer a entrada para, quem sabe, fazer um avanço. O Mid está ali, tem jogador da equipe da Pen Game e pode ser agora o avanço. A Candela estoura, mas vai pegar totalmente de surpresa o FK que estava olhando para o outro lado. É exatamente essa brecha que estava procurando a equipe da Red Devils. Faz eliminação, a vantagem e o controle agora do Pomp Site que pode, quem sabe, iniciar o desativador. O Mid está ali para fazer o plant, Gastox mais à frente, mas não chegou na área de plant e agora vai deixando aí as flechas. Olha só o trabalho do suporte, lançando todas as granadas para tentar impedir a equipe da Pen Game de fazer o retake antes do plant. Vamos acompanhar agora. Vem aqui o combate. Que bala do Velvet! Que é outra! Toma na vez o Norden, faz de ralo. O GCR também pegou o mesmo caminho. E agora dois jogadores quase deu um TK ali no hit. E agora tem dois jogadores. Já caiu o Revolts e o Spawns para tentar salvar a pátria. O X5 nunca perdeu o Dock, mas vai perder agora o ponto para a Red Devils. 1x0 sai na frente, Guizão. Sabe quando você faz uma estratégia que é para todo jogador de Rainbow Six de qualquer jogo, na verdade, você fala assim, então, a nossa ideia de time vai ser o seguinte, nós vamos fazer isso, depois você faz isso, e aí, Abreu, você vai estar naquela janela. Eu vou chegar ali no bombe, eu vou distrair o cara do bombe, eu vou quebrar a janela para você, ele não vai desconfiar daquela janela, porque quem está quebrando sou eu. E aí você aparece, busca aquela kill, esmoca as duas entradas, manda o dardo asfixiante nas duas entradas, banga duas vezes, faltou só ele atacar o celular. Então, realmente, a estratégia funcionou perfeitamente como eles imaginaram na criação. É o famoso surprise, né? Surpresa, tem um Abreu ali na janela. Então, realmente, o FK não conseguiu aí dar nada de combate, e agora a gente vai acompanhar aí, quem sabe, né? O que eu achei genial. O outro round, que pode ser assim, mais ou menos como foi quando começou o outro mapa, Guizão, que é o round de adaptação. Sim, com certeza, vamos ver, vocês vão tentar repetir com o mesmo bombe, mas o que eu achei sensacional, vamos lá. Primeiro, um no tweet na tela, Gabriel2480, que jogo, meu Deus, gol, Red Devils, até o fim. Então, temos torcedores também da Red Devils agora. Eu acho que, assim, esses torcedores que acompanham, que apoiam, né, mesmo aí na derrota, esses sim, né, esses devem ser... Esses têm que ser valorizados, Guizão. Porque torcer para o time que está ganhando é muito fácil. Quero ver aí torcer para o equipe que está em último lugar. Nem fala, sou São Paulino, Capão, sei muito bem o que é isso. Mas, enfim, focando aqui, o que o... A ideia parece tão besta, né, mas eu acho que poucas pessoas utilizam o pé da letra isso. Se o Abreu dá um soquinho, se o Abreu atira, se o Abreu faz qualquer coisa pelaquela janela, ele seria... O foco muda, né, do defensor. Então, ele seria encontrado, ele poderia ser anulado, mesmo se não fosse, ele não teria o impacto que ele teve. Então, é genial um jogador fazer para o outro. É isso que a gente fala. Pode não parecer, mas é team play, é tudo ensaiado, e foi um diferencial. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? Como você já falou no outro mapa, que é uma coisa que, talvez, se o Abreu tivesse chamado toda a atenção, outro jogador que apareceria para fazer esse trabalho não fosse tão efetivo. Justamente. Exatamente, porque foi o Abreu que matou de fora para dentro que foi efetivo. Mas, enfim, isso aí é muito complexo e também é por isso que é legal o Rainbow Six. Eu acho que é uma das coisas que realmente a gente tem, a gente tem pelo menos o orgulho de falar que o Rainbow Six é muito pensado. É um jogo bacana de acompanhar, porque você entende a inteligência nas jogadas, né? E parece que vai ter remake, viu? Vai ter remake. Teremos, então, um pequeno remake por aqui, enquanto a gente vai acompanhando. A Redevils que venceu o primeiro round aqui no Consulado. Ia começar agora o segundo, no ataque, os Diabos Vermelhos. E na defesa vem a equipe da Pain. É. Vamos acompanhar aí quem que vai levar melhor, Guizão. Lembrando que o próximo jogo também é bem interessante para você que está acompanhando agora essa partida entre Redevils e Pain. O próximo jogo vai ser entre a equipe da Liquid contra a Black Dragons. Um jogaço, não perca, que hoje vai pegar fogo o BR6, Guizão. Realmente, a segunda partidinha vai pegar muito fogo. Black Dragons, que vem numa crescente gigantesca, já vinha antes de ter mudanças. Depois das mudanças, parece que encaixou ainda melhor, que é pão contra a sempre forte Team Liquid, que briga ali com a Faze em unhas e dentes pela liderança do campeonato. Lembrando que atualmente eles estão na segunda posição, né? Os jogadores, os jogadores não, a equipe da Liquid. A Faze passou, né? Porque jogou. E agora a Liquid tem a oportunidade de jogar, né? Na semana passada, a Faze conseguiu aí ficar com um ponto a mais na tabela. E a gente vai acompanhar a equipe da Liquid se vai conseguir reverter essa vantagem. É evidente que ali por cima, né, Guizão, a briga está entre três equipes. Eu posso até falar que duas. Porque a NTZ aí faz que vai entrar na briga, mas não entra de verdade, né? Então, a equipe da NTZ, né? Só para falar aqui, esclarecer um pouquinho para a galera, a equipe da NTZ está em terceira colocação, 14 pontos, né? Mas se a Liquid ganha, ela vai para 18, e deixa aí, já abre um pouquinho, né? Mais uma vez, a distância aí do primeiro segundo para o terceiro. A grande verdade, né? Que são quatro. Então, a gente tem que pensar o que importa de verdade é o top quatro. Então, Faze e Liquid muito bem encaminhadas, não tão garantidas, mas muito bem encaminhadas. Lembrando que a quinta colocação tem 10 pontos. Então, o legal é que a gente vai ver muita briga, principalmente de NTZ, BD e NIP, que é pão. Claro, Immortal você ainda tem chance? Tem chance. Então, são quatro equipes, no total, brigando por essas duas vagas. A Immortal precisa engatar uma sequência para tirar esses dois pontos que ela está devendo, né? Enquanto a equipe da BD e NIP estão empatadas com 10 pontos na quarta colocação. Vale a briga, porque a BD ainda joga no dia de hoje, né? Se ela pontuar, ela já assume aí a quarta colocação, já pode aí encostar muito na NTZ, e ficar aí mais uma vez naquela que a gente fala na última reta final. E não só isso, né? E tirando pontinhos da Liquid, que está justamente brigando direto ali em cima. Então, a BD chegaria a 13, com uma Liquid com 15, muito próximo, e uma rodada pode passar. Então, é importantíssimo também o segundo jogo, visando esse quesito, né? A BD conseguir se confirmar. Então, o Alucard, Zoldique, bora, bora, ansioso pelos domingos de BR6, melhor coisa que tem ever. Muito obrigado, né, cara? Muito obrigado. O Brasileirão de Ramos Fix é para alegrar aí as noites, né? Do domingo, né? E aí, o Raul Ghost manda para a gente, assistindo o BR6, esperando o dia, está lá jogando com o meu time. Tindó! É isso aí, né? Então, você que também está esperando aí completar a idade, e aí o terceiro tweet do dia, aí, na sequência, BR6 jogão. Meu fim de semana está completo, todo mundo curtindo a transmissão. Muito obrigado a você pelo carinho e pela preferência aqui pela nossa transmissão. Guizão, mais uma vez, a gente se sente muito... Como é que fala? Eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte de tudo isso, cara. Somos dois. Então, para você, a semana começa no domingo ou termina no domingo? Eu acho que, para mim, a semana termina, para mim, na segunda-feira, porque, geralmente, a nossa folga é de terça, né? A sua semana termina na segunda-feira? Não, é que assim, você pensando que a gente trabalha de domingo e de segunda, a folga é terça, então termina a semana na segunda-feira, né? Aí você quebrou o meu que eu ia falar, porque eu ia falar justamente, porque se você falasse que começava, eu ia falar aí, pessoal, começando a semana aqui com a gente no Brasileirão. Eu entendi essa missão. Ou terminando aqui a semana com a gente no Brasileirão, mas não dá, aí você quebrou. Mas é que a verdade nu e cru é assim, né? A gente tem domingo aqui a transmissão e segunda-feira tem aí o Força-Tarefa. Então, na verdade, aí o trabalho ainda continua na segunda-feira, Guizão. Mas é isso aí, né? Aí eu entendi o que você falou, então vamos que vamos. Um a zero, né? E mudança. Mudança em todos os aspectos, se eu não estou enganado, porque mudou a composição da Red Devils, mudou a área de bombe, então talvez eles tenham acertado. Se a Red Devils continuasse como os mesmos operadores da composição anterior, que é naquele ataque que eles fizeram ali por cima, que funcionou muito bem, se eles tivessem repetido aquela composição, seria mais complicado de trabalhar ali por baixo pela garagem. É, Guizão. Vamos acompanhar a equipe da Red Devils que vem com o MyQ. Interessante a escolha da Red Devils. Depois tem aí um Sledge e depois aí um Termite, Ing e Zofia. Essa parte aí não muda, né? Pelo menos aí a utilização de uma Zofia está sendo absurda. E como é um operador bem versátil, né, Guizão? Multiuso, que a gente pode falar. E aí já encontrando essa Zofia. Nem jogou, Guizão. Nem jogou, já foi. Ali não chegou nem a atirar, não gastou nada. VNX, já, Freez Time, já foi. Já foi de ralo e agora fica com quatro jogadores. Perdeu a Zofia. Não é aquele operador que você vai arrancar nos seus cabelos porque perdeu, hein? Funcionalmente falando, ainda dá pra fazer aí o trabalho da equipe da Red Devils, mas é um jogador a menos pra atirar, né? Com certeza. Nesse quesito complica um pouquinho. Vamos ver aqui. Vai chegando pela DM, aqui o Meet fazendo a abertura, quase encontrou o jogador ali pela frente, recua a equipe da PENGAME, mas agora pode encontrar, mas toma na mesa! Todo mundo no chat, quer outra! É, que é pra lá. Achou que ia buscar por ali, mas a GCR muito mais rápido no gatilho, nem deu chance pra clicar. Meet já foi, cinco contra três, apesar do dano agora causado em cima do GCR, ainda tem uma grande vantagem numérica. a vantagem numérica conspira pra equipe da PENGAME nesse momento. Agora no strength, vai tendo esse movimento aqui o Hit, vai tomando a pressão da equipe da PENGAME, já tomou bastante dano. Fica com apenas um tiquinho da vida eliminado nesse momento pelo FK. A equipe da PENGAME vai fazendo o trabalho, quer empatar a partida, é um 5x2 agora, sobrando Abreu e Velvet, é o famoso cenário do AZ2. AZ2 agora, o FK, acaba caindo pro Velvet, fica agora no 4x2, momentação, 1 minuto e 10, e vão tentando fazer a caça nesse momento. A equipe da Red Devils consegue a eliminação pra cima do GCR com o Velvet, e vai fazendo uma missão, só que estão bem distantes os dois jogadores da equipe da Red Devils nesse momento. Tem jogador aqui pela escada, o Abreu vai encaixar a bala pra cima do Spawns, agora já fica num 2x2, o que que tá acontecendo no PENGAME, mas olha, aparecendo o Norden, e com a caída do Abreu, cai também o desativador. Sobra tudo nas mãos ali do Velvet pra tentar trazer de volta, mas aí o trabalho vai sendo executado, no começo era um 5x2, agora já vem chegando a Candela pra fazer a entrada, agora vai tentando fazer a passagem, mas o Velvet não conseguiu evoluir. Desativador caiu ali na escada amarela, agora ele vai tentando quebrar esse arame pra fazer o avanço, mais uma Candela, e a última, hein? A última Candela fez o fake, jogou pra um lado, agora vai tentar estourar do outro, vai tentando aparecer, mas aí o Revoltos vai vencer esse confronto e o ponto pra equipe da PEN empatando a partida um a um, Guizão. É, primeiro aquele começo caótico e depois a PEN, que é só o detalhe final, né? A PEN jogou certinho quando tava nesse 2x1 por ali, porque se desse a cara, se fosse buscar alguma coisa contra a ING, poderia dar a chance de complicar um round que tava muito bem encaminhado, né? O primeiro jogador caiu no freeze time, o segundo foi caçado ali por baixo no vistos, né? No bombe novo, foi eliminado, já viram 5x3, só que eles sabiam a posição do GCR ali por cima, foram buscar esse, buscaram o segundo, conseguindo minimizar absolutamente tudo, só que depois o que complicou foi a distância entre a Abreu e o Velvet. O Abreu trabalhando ali pela amarela, já pra fazer essa passagem com o desativador pra área de bombe, enquanto tava descendo a escada ali, então o principal ainda tava muito longe, não teve a sincronia de trabalho, e aí tudo bem, individualmente buscaram as eliminações, mas uma hora que você tropeça que você não consegue essa trocação, você é eliminado, acaba a esperança da sua equipe, porque como que o Velvet iria buscar o desativador na amarela, é o pior lugar que tem pra sacar o desativador pra mim, é justamente ele na amarela, porque você tá cercado e você não sabe se tem por cima, por baixo, na saída da garagem, enfim, não consegue fazer absolutamente nada e tá empatado. Naquele 2x2, acho que o único cenário que não poderia acontecer é perder o desativador ali, eu acho que ali já você fala meio que GG, acabou o round, depois aí a gente só esperou aí a trocação final, mas, enfim, a história é de um round apenas, Guizão, e como teve coisa nesse round, um a um, partida empatada e vamos acompanhar essa terceira rodada de segundo mapa do dia de hoje. Logo lá, na sequência, teremos aí a Black Dragons enfrentando a Liquid, você que tá esperando aí essa partidaça, não sai daí, já prepara aquela pipoca e vamos que vamos aí até o finalzinho desse domingo. É, lembrando que normalmente quando o Bomb é lá por cima no cônsul e tal, a amarela é um dos principais focos de ação que nós vamos ter no mapa inteiro, não é à toa que o que a gente viu colocando ali duas defesas ativas, tinha arame farpado entre outros gadgets que serão colocados por ali, porque se você conseguir segurar a escada amarela, você segura o Bomb praticamente inteiro. Então, essa era a ideia, mas rola o GCR cercado ali pelos Homem-Aranha. É, e tá todo mundo pendurado ali tentando encontrar alguém, o foco vai sendo aqui na DM mesmo, enquanto a equipe da Red Devils ainda não dá essa pressão, tá todo mundo fazendo uma marcação nesse momento, né? Passou aí um minuto de round, tá tranquilo até esse momento pra equipe da Pengame, o GCR tem que tomar cuidado, principalmente aí no caso role um avanço com uma candela, que aí sim vai acertar pra ele. É, pelo menos ele tá ciente e veio que é bom. Chegou a candela. Mas aí que tá, Isa, a utilização da candela, você joga uma pra dentro como se fosse uma flash, tem que ter um avanço, né? E aí, deixou aí uma candela de graça. Não, gastou realmente uma candela, jogou fora, jogou uma candela na base, não adiantou absolutamente nada. E lembrando a diferença, né? A candela, a ING não se cega, então se a ING joga a candela e não entra, não adianta absolutamente nada mesmo. Não, então, essa é a utilização que eu contesto um pouquinho, né? Você joga uma lá pra dentro. Seria mais fácil jogar uma flash, por exemplo? Ok, seria pra você, quem sabe, identificar uma defesa ativa. A segunda candela vai e agora a pressão veio com o Velvet, conseguiu uma eliminação, mas foi trocado. Revolts aparece muito bem. Fica tudo igual, 4x4, 1 minuto e 12. Nesse momento, a gente já acompanhando, já tem jogador aí incapacitado, enquanto o GCR vai dando combate, vai recuando aqui com o seu Jäger e vai conseguindo aí ficar com a vantagem nesse momento. A equipe da PEN, tem o jogador no chão da equipe da Red Devils, viu? Vamos ver se vai conseguir ser levantado nesse momento. Meek acaba sendo finalizado e agora fica na vantagem a equipe da PEN Games. 50 segundos, movimentação por fora da equipe da PEN pra tentar se reestruturar e fazer o avanço. Vamos ver se vai encontrar alguma coisa, né? Aí o Hit mais à frente com a sua IQ, o Norden acaba indo de ralo, o Abril consegue encaixar o HS, deixa tudo igual, mas a vida ali do Hit eu acho que ele tá incapacitado, enquanto ele vai ficar, também tá com um pouquinho de vida. E agora essa movimentação, trocação, o que vai acontecer? O Abril levou um, foi trocado pelo FK, 2x2 nesse momento. Vamos ver se o Hit vai conseguir ser levantado, movimentação aqui por baixo do FK, que tava ali com o seu pulse. Enquanto aqui, o VNX vem pra fazer a posse da escada amarela, vem avançando, agora ele crava a mira, mais um andar, vai tentando fazer a movimentação, o Hit foi finalizado. E agora o VNX, contra dois jogadores, o tempo vai acabando, seis segundos, vai ser encontrado pelo FK. E o ponto pra equipe da PEN, que se segura aí nos 30, e consegue vencer o round. Não sei se é pensado, se foi treinado, qual foi, mas já aconteceu isso no mapa anterior, na fronteira, quando a gente falava da defesa da PEN e o ataque da Red Devils. Muitas vezes, a defesa da PEN era justamente focada aonde a Red Devils queria entrar. E dessa vez, mais uma vez, dessa vez mais uma vez não, dessa vez de novo. O porquê? A PEN coloca dois jogadores pra fazer o combate e na verdade a defesa ali pelos escritórios, né? Então, a equipe da Red Devils colocou três jogadores pra fazer essa passagem. Kickbox R6 mandando esse mapa da Red Devils. Tá difícil, meu amigo. Então, colocou três jogadores de rapel ali pra tentar punir uma rotação. Fez uma candela, não entrou. Depois fez outra candela, entrou, fez uma troca um pra um. O problema é que com 50 segundos não adianta mais você estar brigando pela posse do escritório. Não. Eles acabaram perdendo muito tempo naquela briga. Méritos da PEN porque a PEN não foi buscando nada. Se você fica curioso no escritório, você tenta dar aquela estreifada, subir quando você está escondido pra buscar a informação se os jogadores estão ali mesmo ou não, provavelmente você seria eliminado ou pelo menos teria grande chance de ser eliminado. Os dois jogadores, tanto o Revolto quanto o GCR, se eu não estou enganado, que estavam ali naquela posição, ficaram extremamente escondidos. Esperaram, se não quer entrar, tudo bem, o tempo é nosso. E depois, quando entraram, conseguindo punir dois jogadores e meio que destrói toda a expectativa da Red Devils. Porque mesmo no 2x2, o que azedou eram oito segundos. Então, não adianta nada você trazer pra um 2x2 quando já faltam 5 segundos e aí é méritos da PEN de escolher o local perfeito pra defender onde tinha a tentativa de entrada dos Diabos Vermelhos. O famoso comprou bastante tempo, né? Acho que esse, pelo menos o trabalho de o Lurk, ele pode não conseguir essa eliminação jogando aí em posições avançadas, mas principalmente, se você consegue gastar um minuto, um minuto e meio e ainda continua vivo, o Lurk fez um bom trabalho. Ele conseguiu aí pelo menos manter. E outra, agora a missão... Às vezes até morrendo. É, às vezes até morrendo. Você pode perder sua vida, mas se você conseguiu gastar pelo menos dois minutos da equipe adversária por um lugar assim que você não vai ter tanto a ver com a entrada, mas que ele precisa ser dominado, como foi ali na parte dos escritórios, acho que a equipe da Red Devils que dormiu no ponto. Foi passiva demais esse momento, né? É, vamos ver se agora vão mudar um pouco essa agressividade. Volta aqui a trabalhar por fora. Não é o Abril, é o Velvet. É, e já utilizando as candelas, tem jogador cego, que tá ali pertinho da janela e agora vai tomar esse avanço. Quem sabe consegue a liberação pra cima do Mitch e agora fazer a entrada. O Velvet perfeito ali pra cima do FK consegue fazer o domínio e agora vem fazer a movimentação. Vai pisando uma bomba e vai ser o Sarai vado de bala, mas que bola! Que outra, GCR! Meu amigo, que flick shot maravilhoso! O Velvet vai mostrando muita inspiração aqui nesse quarto round. Eu falo terceiro, não, é o quarto round. A gente vai acompanhando agora, é um 3x2, vai se movimentando, tem ali mais pra frente o Maestro, olha o timing, não favorece, tenta voltar, quebrou ali a câmera default, mas tem o Maestro ali no corredor, que vai tentando buscar o confronto, apareceu o segundo. E agora a equipe da Red Devil já tem a cauda onde contra os dois jogadores, mas caiu pelas costas, o Velvet foi abatido, tem jogador ali no redondo, vamos acompanhar, se vai conseguir fazer a abertura, vai sendo surpreendido, mas o Abreu no Reflexo, consegue levar o Norden, sobra tudo nas mãos agora do Revolts com o seu Maestro pra tentar salvar a pátria da equipe da Pain, pisou no Magul Mine aqui o Hit, acaba ficando bem lesionado, fica aí com um perinho de vira apenas, e vai cair mais uma vez. E agora, olha só o que acontece, pode ter a trocação, ele vai em busca do Hit pra tentar levantar, colocar de volta em ação, enquanto o Revolts, vamos ver se ele entendeu isso, vamos acompanhar aqui a movimentação da equipe da Red Devils, tem aqui o Revolts, ele vai chegando pro Homicide, os jogadores estão na outra porta, agora vai estourando a Smoke, vai tentar fazer o Plante, e o Revolts pode dar combate, vem chegando aqui o Dada Asfixiante, a Bang também, agora ele vai fazendo uma movimentação pra encontrar o Hit, pra encontrar essa eliminação, e o Abreu com 20 segundos, parou aí a inicialização, meu Deus, inicialização do desativador, e agora sobra aí no X1, vem pra cima aqui o Abreu, vai se movimentando, o jogador vai escapando, olha só o Revolts, o Noc, ele vai dando na mente aqui do Abreu, e agora partiu pro Plante, vamos ver aqui o Revolts, vem tentando confronto, tirou a cara, e olha só o Revolts, o Mind Game funciona perfeitamente, Guizão, não quero comentar absolutamente nada que não seja esse final de round, porque o que Revolts fez, seu companheiro também, os dois jogadores últimos que estavam vivos por parte da PEN, jogaram muito bem, tinha um Evil Eye ali pela posição do piano, que estava marcando justamente quem vinha pelas costas, é por isso que ele teve informação, quando foi levantar o seu companheiro ali, os jogadores da Red Devils, tinha a informação da passagem ali pela escada, pela máquina refrigerante, o Revolts, mas ele não se precipitou, ficou recuado, fez a marcação ali no saguão principal, quando o jogador passa, derrubado, bacana, só sobra quem está plantando, acaba recuando, com oito segundos, ele levou a experiência que o Revolts tem para o jogo, porque apenas correu, abre ou tentou, quando chegou no banheiro, já tinha dado pista, Revolts pulou a parede, já estava no saguão de novo, deu aula, e ele sabia o seguinte, quando três segundos, quando ouviu o toque no desativador para instalar, falou bacana, o cara precisa de sete segundos para fazer isso, só tem três segundos de round, se quando zerar o tempo, tiver ainda contando round, eu ando, e eu vou ter três segundos, em média, dois a três segundos para atirar ele, enquanto ele não instalou o desativador, se ele soltar eu ganho, então tinha tudo em mãos, o Revolts, ele só perderia naquela situação no x1 para ele mesmo, mas sinceramente, deu aula na finalização do round. É, o famoso, ele que escolhia o combate, né Guizão? Na hora que o cara deu o clique ali para instalar, ele fez que ia, eliminou um, tirou o hit da jogada, e aí depois no x1 ficou no pega-pega, mas perfeito, aí, uma aula de clutch, né? Conseguiu levar muito bem. Ele jogou, o famoso jogou com, ia falar, mandamento, mandamento, esqueci, com o livro de regras debaixo do braço, mas mandamento é complicado, mas jogou com o livro de regras debaixo do braço. É uma profecia aqui, né? É, profecia, ele sabia, ele sabia tudo o que ia acontecer nisso que eu estou falando, e o Rainbow Six tem essa particularidade, né? Quando o round acaba, o tempo do round acaba, se você estiver colocando o desativador no chão, ele não acaba, então, a defesa tem nitidamente a informação que o desativador está sendo colocado, e aí é fácil, é só você ir para cima e atirar, porque se o atacante... Além da informação sonora, lembrando, se tiver só um atacante que está colocando o desativador no chão, ele soltar, ele instantaneamente perde o round, então não tem escolha, é só ficar ali colocando e rezar para ninguém aparecer, então, realmente, muito bem jogado pela Pen, que vem aqui, que eu estou sendo bem sincero, hoje, é a melhor Pen que eu vi nos últimos tempos, mas a minha dúvida, será, e isso vai ser assunto para o Guile, será que é pela evolução da Pen, ou será que a Red Devils não está tão bem assim e está parecendo que a Pen está dando uma aula? A última vez que eu vi a equipe da Pen Game atuando assim, de encher os olhos mesmo, foi nas finais do Brasileirão da temporada passada, onde eles derrotaram a Team 1. É, mentira, você já encheu seus olhos outras vezes, de lágrimas, não, brincadeira da parte, só uma piadinha, só uma piadinha, não podia perder a oportunidade. Sabe? Não, realmente, essa temporada para a equipe da Pen, acho que os próprios jogadores concordam que não é das melhores, acho que nesse sentido a gente tem que concordar, pelo menos aí, é só dar uma olhadinha na tabela para ver como está Russo para os dois lados. Mas hoje realmente parece que eles vêm jogando muito bem, sim, não vou falar que é uma equipe diferente, mas olha lá quem ele já encontrou, você olha por ali e fala, ou é um Pulse, ou é um Vigio, ou tem alguém mexendo ali embaixo, galera. Principalmente porque ele está se movimentando igual louco, cada vez que ele passa ali está se movimentando, e vamos acompanhar quem que leva o melhor 3x1 no placar, visão, e aí já encontrou o primeiro. Bom trabalho aí do Hit com o seu IQ, né? O que é? O que está acontecendo, Retalha? O time acabou aqui de novo, é a terceira vez que a gente, é a primeira kill que acontece, mas é a terceira vez que no instinto eles arrastam e dão o TK. Parece que a comunicação não está lá aquelas coisas não. O que está acontecendo, o Retalha diria o Meligeni, né? Vamos acompanhar aí como é que se desenrola, perdeu um Bucky, viu? Perdeu um Bucky, pô, a gente podia começar, se eles têm a prorrogação, o que é isso, Guizão? Tchim, kill! Pode ser não? Que coisa horrorosa. Ah, mas a gente festeja pelo menos o TKzinho dos outros. Vamos lá. Vamos acompanhar aí o que leva o melhor, é um 5x4, Candela ali pra dentro, vai tentando e sendo interceptado pela defesa ativa, mas agora o XR consegue a eliminação. Vamos acompanhar aqui o Velvet, vai tentando aí fazer o avanço, foi punido pelo Spawn. Tchim pra Pem, se já estava complicado sem TK, quando tem com TK envolvido, é ainda pior, né? Começou na desvantagem e depois não conseguiu entrar. Não é que não fez nada certo, mas não conseguiu fazer funcionar essa passagem e não sei muito bem o porquê, mas a tentativa de quebrar a garagem pra fazer uma passagem, não entendi, não tinha bandite, você conseguiu notar algum reforço pela garagem ou algum tipo de combate por ali ou algo que motivasse a Red Devils de nem tentar a garagem, é muito estranho, porque se você vai atacar a garagem, mas você não precisa entrar pela garagem em si, mas você quebra aquela porta, o portão da garagem e você ataca por outro ângulo, todo mundo o tempo inteiro da defesa vai ficar se preocupando com a parte de fora, porque uma hora ou outra pode aparecer alguém buscar as eliminações. agora se você deixa fechado, você está fechando uma porta de entrada e você está avisando, não precisam se preocupar com ali, se a gente entrar vai ser por outro lado e é a mesma coisa que aconteceu na fronteira, sinto que a Red Devils tem poucos estilos de ataque para o mesmo bombe, então na fronteira por exemplo, quando era no arsenal eles tinham um estilo de ataque e aqui parece ser a mesma coisa, eu acho que está faltando um pouco desse ataque geral e meu amigo, 6 kills, abriu o Velvet mais os outros 3, nada, lembrando que nós já tivemos um remake, então pode ter influenciado. A palavra que você fala é falta um pouquinho de malemolência, né? É, mais um remake aí para a galera que está acompanhando, só para eu deixar inteirado aí da situação atual, mas vai ser refeito, então fica sempre difícil aí de a gente analisar por eliminações, porque zera ali o score e a gente vai acompanhando aí para ver como é que vai ser decidido. O que não vai escapar é o 4x1 e a equipe da Pngame levando a melhora. É, o 4x1 e só falando, a gente sempre fala, tenta explicar para a galera o porquê dos conceitos, né? Esse é meio que um conceito universal de praticamente todo FPS, imagino que muitos jogos também de verdade. Quanto mais possibilidades você abrir de entrada no bomb site, melhor para o time atacante e pior para o time defensor. Principalmente, se você tem padrão de ataque, ok, quando nós vamos atacar a garagem, nós temos dois estilos, nós atacamos pela frente e atacamos pelas costas. Quando nós atacamos pelas costas, a gente faz isso, isso e isso. Quando a gente atacar pela frente, a gente faz isso, isso e isso, mas quebrar a garagem. Então, se a equipe adversária consegue notar esse padrão de ataque, para que você vai se preocupar? Não quebraram a garagem, a gente sabe então que eles não vão tacar por aqui, eles vão tacar para o outro lado. A gente muda um pouco o nosso setup defensivo, você se ajusta para o que está oferecendo o ataque. Então, eu acho que acaba faltando isso porque fica um pouco previsível demais esse estilo de ataque, que é pão. Principalmente, em momento algum, eles fizeram pelo menos barulho ali na parte da escada amarela e também ali pela parte da garagem, como você falou, né? Não mostrou presença, fica muito mais fácil a leitura, talvez, de entender que o foco vai ser pelas costas. E você estava falando do Hit? sabe o que me lembrou? Acho que só eu, você, talvez o Guile, Meligene, vai lembrar. Garota Veneno, lembra disso? Menina Veneno, era o Hit. O compositor da Menina Veneno era Hit. Você falou, aqui me viu a cabeça até que eu estava cantando aqui, mas a galera de hoje em dia não vai fazer a menor ideia disso. Quem conhecer certamente tem mais... De 30. De 30. O Guile não tem mais... Assim, visualmente, ele tem mais de 30. Mas o Guile, você olha para ele e já é o cara que você bota 30 e poucos ali com a vida judiou. É que, na verdade, dentro da composição aqui do grupo de casters, eu acho que o mais novo continua sendo retalha. Mas, na verdade, não é. Que, na verdade, é o Guile. Só que, aparentemente, o Guile não aparece de ser tão novinho como o RG diz. Eu acho que ele deve ter... Lembra daquela época que até acontecia um pouquinho do pessoal falsificar a identidade para jogar as peneiras? O Guile é desse jeito. Ele é o famoso gato. E o Machadinho interagindo com a gente. Um abraço para o nosso querido Machadinho. Brasileirão melhor que Faustão. Parabéns pelo ótimo trabalho. Obrigado, Machadinho. Nós temos aqui o Faustão asiático. Óbvio que vai ser o melhor que Faustão. Ô, o Copitio. Exatamente, que é pão aqui. É o Faustão. E o Daniel Soberano mandando mais um tweet aqui interagindo com a gente. Esse é São Paulo, né? Ah, com certeza. Está triste igual eu. Jogão. Meu fim de semana está completo. Então, tá. E vai... Agora a tendência é só melhorar. A partir do momento que um time lança o slogan de Soberano, ele já deixou de ser Soberano, né? Essa que é a grande verdade. Enfim, isso aí tanto faz. Agora, 4 a 1 no placar. A gente pode falar um pouquinho mais, né, Guizão? Sobre a situação que a equipe da Red Devils pode ficar se perder esse segundo mapa também, né? 6 pontos para a equipe da Pain. Se distancia a Pain em costa na Immortals que está em 6ª colocação com 8. E a equipe da Red Devils ainda sofre que eles não venceram aqui no Brasileirão. Não venceram no sentido de conseguir, né, conciliar os dois mapas e levar os três pontos. O legal é você ter explicado, né? Não venceram porque não venceram, galera. A gente fala vencer aqui não é vencer mapas, é vencer partidas. É, exatamente. Você fala assim, ah, mas ele ganhou aí um mapa lá atrás, mas ganhar um mapa hoje em dia não quer dizer vencer no Brasileirão, né? Exatamente. E aqui, mas é interessante que a gente contraria as estatísticas, né? Eu sempre gosto. Nós trazemos as estatísticas, os números, porque toda análise que nós fazemos, tudo que a gente fala tem que ser fundamentado em alguma coisa. Eu não posso chegar aqui para vocês e falar, então, a Pain entrou nessa partida como favorito. Por quê? Ah, favorito. Não, existe algum dado para fundamentar o que nós falamos. Então, tinha vantagem no mapa do consulado aqui a Red Devils, mas em jogo a Pain vem levando a melhor. e realmente, hoje o confronto dessas duas equipes, né? É o choque de, quem sabe, quem não vai estar presente na próxima edição. Ah, isso é muito triste, isso é muito pessimista. Aí você quer transformar a partida que está animada, que está com o coração na boca aqui em um velório. Você tem que lembrar que isso aqui é uma partida que vale muito, é uma partida da vida, né? Dei pelo menos para essas duas equipes, porque você tira aí a possibilidade, né? Eu odeio despedidas, não quero pensar nesse lado. Todo mundo vai estar aqui sempre com a gente. Exalta sentimental. Eu sou uma pessoa muito sentimental. Sentimental, se fere fácil, dificuldades aqui no LIT. Agora sim. Foi uma certa dificuldade de fazer o drone passar, acho que o drone estava meio gordo, né? Ali para passar pelo buraco. Vamos acompanhar quem que vai levar a menor de 2 minutos e 35 posição. Aí parecido ao round passar a equipe da Red Devils, mais uma vez, traz a IQ, né? E o restante aí, tudo igualzinho, bem padrãozinho, continuando o trabalho, principalmente aí com a sua Ying, com o Velvet, que foi muito eficiente, mas que não resultou aí, pelo menos, no vencimento do round. Aqui o MIT encontrou, na pala, para se verificar, foi trocado na sequência, o Spouse aparece, leva o VNX, e tudo igual, 4x4. O Spouse, ele estava pelo visto quando a gente viu o drone ali no modo buraco, ele vai para a amarela, ele vai depois piano, busca a kill, mas o MIT com duas já traz de volta. É, já traz de volta, vai fazer a eliminação, tem o sapão aberto, ali dentro do bomb site, eram dois jogadores, o Hit está ali, com o Saiquinho, mais uma vez, tentando encontrar alguém, agora o GCR deu um passinho ali para cima do Revolts, e olha só, na hora eu falei, vai dar tempo. Eu olhei para a sua cara, fiquei só esperando alguma coisa do tipo, ali pela amarela, já foi dronado, o Gabriel entendeu que tinha um jogador ali por cima, tem essa vantagem numérica, mas precisa caçar em conjunto. É, o famoso movimento de reflexo ali, aqui o Velvet vai encontrando a bala para cima ali do Norden, fica com apenas dois jogadores, a equipe da PEN Gaming com um minuto e trinta, agora a bela bala do GCR para cima ali do Hit, e que balinha do GCR, viu? É, agora são dois contra três, o problema é que o GCR está com nada de HP por ali, tem uma câmera padrão ainda sendo utilizada, são dois jogadores ali por cima, pendurados, Homem-Aranha por fora. É, e o Revolts sobrando aqui na parte do balcão, vamos ver se a equipe da Red Devils consegue, e aqui o GCR vai buscar o bate para cima do Velvet, e vai encontrar essa bala para cima do Mid, vem fazendo milagre ali, o GCR sem tomar um de dano, são três eliminações, e agora fica tudo nas mãos do Abrião que estava muito favorável, vai virando um pesadelo um round para a equipe da Red Devils. Pesadelo, desastre no momento, era um 4x2 que já não seria de comemorar, e agora... GCR para fechar o round! Fez mágica! E vai aí ficando com 4 eliminações, não é só o jogo, isso é o que? É o Rainbow Six! Legion by Lenovo, estiloso por fora, poderoso por dentro. Isso não foi o Rainbow Six, foi uma aula de conhecimento do jogo, que é bom, o que fez o GCR, agora a gente estava falando, ele rodou um mapa, ele foi dronado quando estava ali próximo ao Bomb Novo, no Vistos, ele sai de lá, vai para o saguão principal, vai para o piano, na amarela busca a primeira eliminação, depois disso ele joga solto, ele não sabemos, é muito difícil julgar nesse quesito, mas não sabemos se ele tinha essa informação de alguém pendurado ali por fora, ou se foi no conhecimento total, não é difícil você prever. Opa, se eles estão batendo no CEO, eles estão nessa janela, se eles estão entrando no lugar, eles estão nessa janela, então com conhecimento de mapa, ele só sai por ali, busca aquela kill, mas depois, é muita noção, o porquê do pre-file na amarela, ele já sabe que o jogador vai vir por ali, o primeiro pre-file ele erra, porque tinha um segundo antes, o oponente apareceu um segundo depois, no caso, mas quando aparece, eliminado rapidamente, deu aula ao GCR agora, muito bonito o round que ele fez, quatro eliminações, se não fosse o spawn, talvez quinto. Quatro eliminações nesse round, porque rolou um remake, aí o GCR vai mandando muito bem, 5x1, agora temos a inversão de lados, a equipe da Red Devils vai passar para o lado defensivo, vamos ver como é que está o ataque da PEN. Sempre foi aí, que a gente transmitiu esse campeonato inteiro, sempre foi uma dificuldade da equipe da PEN atacar. O problema é que no Afronteira eles já fizeram isso, já mostraram que hoje eles vieram para jogar um erro da Red Devils, que estava acontecendo. E até que foi bom que eles resetaram a TV Remake, porque deixou claro, nítido ali, que foi um 4K, porque quando está no meio da partida, é até difícil saber se foi 4K, foi esse, foi 3K. A gente contou 4, a primeira eliminação eu não lembrava de quem que tinha sido. Mas, vamos que vamos. E agora não pode mais, lembrando que a Red Devils não pode perder nenhum round se quiser pontuar, porque se a PEN GAME fizer 6, ou seja, no mínimo empatar, a Red Devils não pontua mais. E aí a gente veria dois pontinhos indo rumo à PEN GAME. Então agora precisa de 5, 5 na sequência, vai dar 6, dá opção de 6 na sequência, está fácil. realmente a situação aí da equipe da Red Devils vai se complicando a cada round que perde, né? É complicado aí. Bom, hoje eu já dei uma zicada monstra, consegui zicar o Leclerc da Ferrari, né? Ah, eu vi isso. Parabéns, que é bom, até na Fórmula 1 você conseguiu. E alguém podia fazer aquela montagem do meme, né? Red Devils se despedindo, lembra do... Sabe o que eu estou falando, né? Sei. Brasileirão assim, ó. Com aquele meme do carro de corrida passando pro lado e você virando pra direita. Enfim, mas começa a complicar bastante. Acompanhar aí. Acompanhar aí o trabalho sendo efetuado, a abertura da parte da garagem. Ali por cima, ali pelo piano, tem um jogador ali por baixo que está cravado, o segundo, a defesa, dessa vez quebrou. Dessa vez a PEN faz o que é o mais normal. O primeiro ataque por ali. E vai conseguindo fazer o trabalho com o seu punk, né? Tirando a zona de conforto. Esse aí já encontra a bala pra cima do VNX. Primeiro abate é da equipe da PENGAME. Fica agora no 5x4. E vamos acompanhar aí se a equipe da Red Devils vai tentar, vai conseguir trazer de volta. Tentar, eles estão tentando, né? Mas que até agora não bem sucedido. Vai ter um mid com o seu vigio enquanto aí o Bucky nas mãos vai ficar fazendo bastante barulho. Vai tentando iniciar o desativador. Vem chegando ali jogador pro baixo. Vai ser um pego. Primeiro aqui, o segundo, vai ficar a equipe da PENGAME. Passou o rosto, evapora. A equipe da Red Devils, o sexto ponto, vem de maneira imponente demais, Guizão. Veio como uma aula, uma flecha, um raio por ali, que é pão, não deu a menor chance pra Red Devils. A gente vê um ataque, então, pela garagem tradicional, mas o diferencial pra mim, de novo, operador. Claro, a pessoa que usa o operador. No caso, também. O Bucky, o trabalho que o FK já fez lá na fronteira e o trabalho que ele já fez nesse primeiro round de ataque aqui é sensacional. É muito difícil você segurar a garagem se você não tem controle do piano, porque você vai sofrer justamente o que aconteceu agora. Nem precisava ser um Bucky, podia ser um Sled, podia ser muita coisa que você, até mesmo um Fuse. Se você colocar um Fuse por ali e o cara de baixo não tem nada, você vai se dar, tá lascado lá embaixo. Então, não teve controle de muita coisa. A PEN jogando solta, consegue garantir no mínimo empate e agora tem cinco tentativas pra precisar, aliás, pra pontuar apenas uma, que é pão. E se o fizer, garante três pontinhos dobrando o placar, aliás, a pontuação que eles têm na tabela. Eu imagino, né, que a equipe da PEN Game é isso que espera dessa live. É esse empenho, é essa desenvoltura que tem talento que os jogadores têm. A gente sabe disso. Falta saber o desenvolvimento como time que estava um pouquinho atrasado, Guizão. E realmente, batendo de frente com outras equipes não conseguiu mostrar isso. Agora, contra uma Red Devils, uma disputa direta, e a gente sabe que a PEN é cascuda. Ela sobrevive aos relegations. Então, é aquela coisa, né? Mais uma vez, a equipe da PEN vai conseguindo aí, pelo menos, escapar do rebaixamento direto. E a gente vai pelo justo, né? Então, as duas equipes não importa o momento, não importa absolutamente nada. Não importa o que você faz dentro do servidor. Então, a Red Devils, para hoje, precisava, pelo menos, não deixar a PEN vencer. Ou seja, empatar. E agora, o que eles mais podem fazer é evitar um pontinho da PEN, porque já tem seis na conta, já tem dois ali na tabela para ser adicionado. Achei que fosse tentar o pique o jogador da Red Devils ali por cima, mas não foi na Calarabóia. Tem um espaço. Também está fazendo a marcação. Quer pão? Pode ser agora. É, e mais uma vez aqui, trabalho metódico da equipe da PEN, né? Que vai tentando aí fazer o seu trabalho com o FK, principalmente aí com o seu Bunk, que pula ali, que encontra o Velvet para cima do GCR, que é outra maravilhoso. Toma na bênção, vai de ralo aí o Jacal, hein? É, o Jacal tentou ser Homem-Aranha ali pela janela, só botou o Cucuruto para fora e tomou na testinha ali balas para ser eliminado. Belíssimo reflexo, realmente. O jogador de rapel ali que fica, está fazendo a marcação, na verdade, apareceu ali no pre-fight do jogador da equipe da Red Devils, conseguiu com sucesso. A vantagem agora tem essa trocação, quem vai tentando buscar o abate é o Spawns, e aí abriu o Pixel por cima, que pode ser perigoso, porque o C4 pode voar por ali, hein? Olha só! Era o Abreu, Abreu buscando combate ali com o Spawns e o Abreu já foi eliminado para o Glass, então não tem ninguém dentro do console. Eu achei que fosse contrário, que a equipe de defensores estivesse abrindo esse Pixel para fazer uma C4. Vamos acompanhar, abertura do Thermite, vai tentando buscar o jogo a equipe da Pain, mas está complicado, são dois jogadores apenas vivos nesse momento contra três da equipe da Red Devils, vai tentando aí se reorganizar, a equipe da Pain Game tem o Norden e também ali o Revolts, vivos ainda, e a movimentação aqui do VNX chegando, vai aí chegando pela escada e agora ele falou ué, não, tem ninguém amarelo pessoal, subiu nas costas, um time excelente para a saída, mas quero ver entrar novamente. É, óbvio, vai ter quem sabe, né, o jogador chegou aqui pela escada Caracol, mais uma vez aqui o Revolts puxando a fila, é o Glass e a Smoke para tentar encontrar, mas quem foi encontrado ali foi o Norden, tomou a bala do VNX, agora o Revolts deixa mais uma Smoke, vai tentando encontrar o jogador ali dentro, mas está complicado, ele vai aparecendo, chegando para o confronto, do outro lado tinha jogador também, agora ele vem para a rotação, todo lugar tem marcação, e agora vem tentando fazer a abertura, que bola, que isso, Revolts, e agora a última, mas caiu para o VNX, que pecado, Guizão. É uma para cada um, Kepão, faltou só o último para ele fechar o jogo com um highlight maravilhoso, um contra três, mandou muito bem com o seu Glass, mas nós falávamos, faltou umzinho, então consegue pontuar na defesa, neste momento, a equipe da Red Devils, começou muito bem, mas depois passou um aperto, novamente, o que eu gostaria de elogiar, eu sou muito sincero sempre, se quando é para criticar, eu critico, não importa a equipe, não importa o jogador, mas quando é para elogiar, nós precisamos também entender isso, e a PEN, pode ter perdido esse round, mas é uma coisa que se repetiu muito no dia de hoje, resetar, a PEN tinha um sério problema, não só a PEN, muitas equipes tem um sério problema de quando começa uma estratégia, começa a dar errado, e fala, pessoal, é isso que tem, é isso que precisa ser feito, vai, e aí, acaba perdendo, a PEN, hoje, tanto na fronteira, quanto aqui no consulado, eles já tiveram que resetar, pelo menos umas quatro vezes, e mesmo não conseguindo garantir, você vê que a nova abordagem, consegue fazer funcionar, eles entram pelo menos, fica num clutch, fica próximo, então você ter essa flexibilidade, de ajustes durante o round, isso é um grande diferencial, isso é uma coisa que, por exemplo, não querendo comparar, obviamente, mas a G2 faz muito bem, adaptação, perdemos o jogador, quem vai cobrir, cobertura de função, troca de estratégia, de posicionamento, de funções, exato, então eles conseguem manusear isso durante o round, coisa que a gente vê pouquíssimas equipes fazendo, inclusive aqui no Brasil, então gosto muito, desse estilo que a PEN está fazendo, de não se comprometer até o final, sendo cabeça dura, quando não está funcionando, resetou, não deu certo dessa vez, mas está de parabéns, mas quase trouxe de volta, e o lanche mágico aí, do Revolts de Glass, que vem atuando muito bem, no dia de hoje, bem, mandou muito bem lá na fronteira, se não me engano, por mais de 10 eliminações, 10 ou mais, né, e aqui mais uma vez, também sendo o cara, por muito pouco, imagina se ele dá um tecinho, só nessa última, É, pode acontecer, viu, não, é, TK ali, está bem servido, os times, está falando o Revolts, no X3, se ele conseguiu, fez 3 eliminações, obrigado produção, 3 eliminações, no primeiro mapa, é, o X3, ele matou um, matou dois, imagina se no terceiro, ele dá um tepezinho só, nossa, aí é highlight para a vida, né, vamos acompanhar aqui, nas mãos do GCR, com o seu Jacal, vem fazendo aí, o rastreio, dos jogadores, 10 barra 1, é isso mesmo? meu amigo, Revolts, então 10 barra 1 aqui, 13 barra alguma coisa no outro, ou seja, 23 eliminações, já temos um, MGP talvez? Ué, é, está pintando aí, o forte candidato, Revolts, tentou ali no Hipfire, o FK, buscar a câmera, né, na primeira tentativa, sem sucesso, essa segunda, com mais precisão, tirou a câmera, sem puxar a mira, enquanto a gente está acompanhando, o GCR, fazendo a limpeza, pela escada Caracol, vai se movimentando, tem jogador ali, a direita dele, mas ele vai tentar, e limpar até a parte da entrada, né, pode agora encontrar, o Abreu, levou o primeiro, o segundo, vamos ver se está esperto, mas o Abreu conseguiu escapar, o GCR que tinha feito a passagem, vem chegando agora, o Spons consegue a eliminação, vem pra caçar daqui, o Abreu, pra encontrar o jogador, atrás ali, da mesa redonda, consegue buscar com sucesso, o abate é feito, e a vantagem vai pra equipe da Red Devils, mais uma vez, é um 4x3, e começando a abertura, pela parte da garagem, aqui a equipe, da Pay Game, vai lançando seus drones, pra conhecer aí o local, como está sendo, feita a defesa, e aqui o Norden, vai cravando na escada amarela, vamos ver a pressão, o que a equipe da Pay Game vai fazer, fez a limpeza, a entrada vai acontecendo, já tirou ali, o gadget da equipe, da Red Devils nesse momento, o Spons, é o jogador que vai manter ali, pelo menos a posse da escada, mas tem jogador da equipe, da Red Devils bem próximo aí, e é logo ali na descida, encontrou o Jäger, e olha o VNX está por ali, e agora vem pro combate, vai sentando o jogo, pra encontrar o Hit, mas não era o Jäger, vem aqui o Revolts, fazendo a abertura, mais uma vez, vai tentar iniciar o desativador, já caiu o Norden, o Abreu consegue a eliminação, o Revolts vai vingando na sequência, e um bom trabalho, 2x2 no final, 32 segundos, vai encontrar mais uma, só mais uma balinha, pra cima do Abreu, e esse 1x1, dessa vez, tem um pouco mais de tempo, 23 segundos, e a situação, agora, é do Revolts de Clutch, ele vai tentando fazer a abertura, tentando encontrar o jogador, vem chegando, fazendo a passagem, o jogador da equipe, da Red Devils, ele está iniciando o desativador, vai tentando encontrar agora, vai fazer o Plunge, vem fazendo a movimentação, o Velvet, gravou na saída, mas conseguiu escapar, pra lá direita, e agora o Revolts, vai fazer a abertura, pra tentar encontrar o jogador, atrás da pilastra, se movimenta, e vai caindo, nas mãos do Velvet, o ponto, vai pra equipe da Red Devils, consegue aí, vencer o 1x1, 6x3 do Placarizão, mas de novo, fica pro Clutch, que é bom, duas vezes, do Revolts de Glass, sobra, e dá muito trabalho, pra essa defesa, que não consegue lidar com ele, ele vai fazendo um avanço, claro, que o Spouse, ajudou demais, quando ele drona, vê dois jogadores ali, um no pilar, outro pelo cano, atrás do cano, ele desce, amarela, busca o primeiro jogador, que não entende absolutamente nada, tem uma falha de marcação, ali naquele momento da Red Devils, e depois, você pode ver que o Revolts, fica um pouco perdido, porque ele não entende, a caldo do cara no cano, e quando ele abre, busca a eliminação, o Abraão já tinha trazido de volta, então acaba ficando, dois contra dois, e aí vai um contra um, então, claro, aí não tem certo e errado, é escolha, é planta, vai pro combate, o que acontece, só que de novo, dois rounds seguidos, a equipe da Red Devils, se safa ali, de perder, o que seria um highlight, pro Revolts, e a derrota total, hoje por aqui, e viu também, que o Velvet, ele se deu aquela bustada, antes do confronto, que ajuda bastante, e tava com vida a mais, tava com vida a mais, tava praticamente ali, com cinco barrinhas, e a gente vai acompanhando, quem que vai, ficar aí, com os pontos, evidente que a equipe, da Red Devils, já não consegue mais pontuar, consegue apenas diminuir, nesse momento, a pontuação, da equipe da Pngame, não deixar escapar também, Guizão, acho que futuramente, pensando a equipe da Red Devils, esse empate, pode tirar um importante ponto, porque qualquer vitória, da equipe da Red Devils, por dois mapas zero, e a derrota da Pngame, por dois mapas zero, a equipe da Red Devils, já pula pra cima. E não só isso, esse aqui é o round, pra Pngame, fechar com tranquilidade, sem pressão, por quê? Claro, além do placar, é bom, esse bombe, sagu principal, piano, por ali, ele não é nem um pouco, fácil de ser defendido, depois desse round, se fizer o 6x4, você pode trazer de volta, pro CEO, pro CEO não, pro consul, e depois pra garagem, mais uma vez, então, tem que fechar agora, não só, pra você não sentir a pressão no placar, mas principalmente, pra você trabalhar um bombe, que é mais fácil, não ter dificuldade extra, nos próximos dois rounds, que a gente sabe que vai acontecer, que vão voltar pros bombes padrões. Vamos lá, vamos acompanhar aí, o décimo round valendo pra vocês, e a equipe da Red Devils corre atrás, da equipe da Pain Game, a equipe da Pain vai mandando melhor, no dia de hoje, né, contra a equipe da Red Devils, concorrente direto aí, ao rebaixamento, descenso, né, aí de divisão, lembrando a todos aí, que o campeonato só termina aí, daqui a alguns meses, viu, não tem, não tem ainda, tem ainda quatro rodadas, perdão, cinco rodadas depois dessa, né, e vamos, é, 14 no total, então a gente tá terminando, a nona rodada nesse momento, né, então ainda tem mais cinco rodadas, 15 pontos de disputa, a gente tá falando de três pontos, três pontos, mas, essas equipes aqui, historicamente, ainda não estão rebaixadas, tá, então, é uma situação complicada, que o GCR vai encontrando, ó, bate pra cima do Abreu, hein. Eu acho que ninguém sabia, do posicionamento do GCR, chegando tão rápido ali, pelo escritório, conseguindo punir essa rotação ali, por cima, tem o VNX ainda, o bombe é por lá, então desatento, agora a granadinha, olha aí a biriba, não cozinhou, não incomodou tanto, o VNX vai sendo dronado nesse momento, e agora vem a abertura pra cima dele, o GCR chega aí com a patada monstra, e o timing do VNX, você pode ver que ele foi olhar pra porta na esquerda, foi justamente quando o GCR aparece, e aí não perdoa, cinco contra três, pode ser agora. É, o 5x3 nesse momento, a equipe da Red Devils, agora não tem a vantagem, uma peculiaridade do que foi, nos rounds passados, que a equipe da PEN sempre correu atrás, né, nesse round aí, ele conseguiu, abrir essa vantagem de dois jogadores, fica agora com apenas um Maestro, um Castle e um Hulk, né, a equipe da Red Devils, enquanto a PEN Game ainda com o seu squad, que quase não perdeu vida, Guizão, o GCR perdeu um pouquinho, assim, mas é um risquinho de nada. É, agora é o momento da PEN se juntar, trabalhar junto, pior as hipóteses que o Frague nem precisava, olha o timing, o timing de novo a favor da PEN. É, e aí o Spawns já consegue o abate pra cima do Velvet, sobra apenas dois jogadores nesse momento, o Hit toma muito dano, tá ali com um terço da sua vida, e agora a equipe da PEN vem pra fazer a entrada, o Spawns consegue o abate pra cima do Meet, e agora sobra o Hit, somente ele, vai encontrando dois, mas aí o FK, consegue a eliminação, e a equipe da PEN leva a melhor Guizão, 7x3 no final das contas. 7x3 jogou muito bem, e vamos ser sinceros, com merecimento, com muito mérito, a PEN consegue levar essa partida, se nós falávamos de uma PEN que não conseguia desenvolver no ataque, uma PEN que na sua defesa também é extremamente previsível, hoje a gente vê uma PEN um pouco reformulada na maneira de jogar, pode ser hoje, pode ser uma nova PEN, mas me agradou muito, e enquanto a Red Devils, não só a pontuação preocupa, mas mais uma vez uma equipe um pouco perdida, mais uma vez a gente viu TKs, não só os que foram as eliminações TK, de tiro um no outro, uma falta de sincronia na hora da entrada, e é um grande problema, ali para os Diabos Vermelhos, que agora assumem a lanterninha. É, quem ficou com a lantera depois dessa primeira partida, foi a equipe da Red Devils, e realmente a gente tem que falar hoje, que a equipe da PEN jogou muito bem. Jogou demais. Jogou muito bem, e acho que é isso que todo mundo espera, que essa line renda, é uma line experiente, é uma line que tem jogadores interessantes, mas a gente vai acompanhar aí os melhores momentos, é com você, querida massa. Cap, Guizão, um jogo muito bom, eu que tinha mencionado, naquele pré-jogo do segundo mapa, que a Red Devils não tinha conteúdo, a PEN Gaming já tinha perdido duas vezes em consulado, só que essa estatística, que teoricamente estava a favor para a Red Devils, não se consolidou. PEN Gaming vem muito forte, e o Guizão até mencionou, será que é a equipe que está se readequando, ou será que ia aproveitar o erro da Red Devils? É muito cedo para mencionar alguma coisa, mas se a gente visualizar essa partida, de modo geral, deu para ver que a Red Devils vacilou muito, tem aquelas seleções de operadores, que não é um padrão, exemplo, você vendo ali um Abreu sem o seu pulse, sem uma mira, então, deu para ver que a Red Devils estava testando ali, algumas táticas, tentando ali um jogo diferente, e eles voltaram para esse tradicional, quando foram atacar aqui com o seu lado, ou seja, o Meet com seu bug, ter o Might ali na mão do Guizão, mas, de modo geral, ataque da PEN Gaming, que era uma parte muito fraca, totalmente diferente, mas não dá para a gente mensurar, se a PEN Gaming está de fato muito boa, porque é o primeiro jogo, então, tem que ver uma PEN Gaming contra o MyMortos, como contra o Manip, para ver como que a equipe vai lidar, contra essas outras, que estão lá na frente, em sexto, em quinto, em terceiro, em quarto colocado, mas, independente dessa situação, parabéns para a PEN, porque trouxe um jogo que fazia tempo, que a gente não vinha a PEN aí, trazendo essas kills, táticas, cercando, dronando, e, claro, o timing também estava a favor ali do GCR, belíssimas kills ali do GCR, mas, parabéns aí para a PEN Gaming, temos a Red Devils, que agora assume de fato essa lanterninha, três pontos, é uma situação complicada, faltam cinco rodadas, mas ainda dá para fugir dessa oitava colocação, logo mais, a gente vai ter a Nive lá com o nosso MVP Lenovo, já já, vai ter, opa, já temos aqui, confirmado, então, vou chamar a Nive, porque o nosso MVP Lenovo, nada mais justo, que o nosso querido Deus do Glass, Revolts, Nive, conta para a gente como que está esse bate-papo, Guilherme, estou aqui com o Revolts, queria falar um pouquinho aqui com ele, sobre essa partida, porque a gente queimou a língua, a gente estava falando, acho que vai dar empate, acho que vai dar empate, e hoje a PEN se mostrou aqui muito superior, por outro lado, a gente também viu vários erros da equipe da Red Devils, a gente queria saber como que vocês visualizaram, como que vocês viram essa partida de hoje? Olha, assim, a gente trocou, né, o Gabiruos pela Nórdem, e o nosso problema nunca foi trocação de tiro, foi só comunicação, então, com a entrada da Nórdem, já melhorou muito a comunicação, a gente está conseguindo explorar mais as falhas da equipe adversária, eu acho que isso já mudou bastante o nosso time. Bom, de qualquer forma, assim, essa vitória ajuda vocês, mas ainda não alivia, vocês têm algum plano de contingência daqui para frente, para o Brasileirão, para vocês tentarem se erguer um pouquinho mais na tabela? É, continuar treinando, manter o ritmo, pegar mais time play com o Nórdem, está dando bom, então, melhorar e tentar somar mais pontos. E vai ficar nessa formação, a gente pode esperar, então, o Nórdem jogando, e o Gabiruos como coach. Isso, isso, vai ser assim agora. Muito bom, muito obrigada. Ó, Guil, fala para mim, como que foram as estatísticas do Revolts, hoje, durante essa partida? Olha, Nib, e com certeza ele passou aí da casa das 20 eliminações, como eu mencionei, a Pin Game não estava matando, mas o Revolts bateu no peito e falou, pode deixar aqui com guisa que eu vou mandar bala, e mandou muita bala mesmo, mas, vamos lá, até o início, quer dizer, até o término dessa nona rodada, o Revolts tinha 94 eliminações, e 104 mortes, então, com certeza, ele já vai ficar com saldo positivo, o KD dele, que estava em 0.90, e agora você acompanha o KD dessa partida, 4.17, que isso, Revolts, que isso, hein, guisa? Está mandando muita bala, 25 barra 6, olha, jogou extremamente bem, com certeza, já vai alterar aqui nos stats gerais do jogador, então, deu aula ali com o Glass, o próprio Guizão brincou, Glass Ash, ou Ash Glass, que isso logo mais será alterado nesse ano 4, né, o Glass vai perder essa função de ter aquela mira termal, full time, já para surpreender, mas, parabéns aí para a Pin Game, vamos avaliar para ver se eles vão trazer essa nova fase com o Norden, porque hoje deu bom, mas aquilo que eu disse, vamos esperar com as outras equipes, Nive, conta para a gente aí, o que você achou, e logo mais temos Black Dragons e Team Liquid, né, os dragões e cavalinhos, como você mencionou. Boa, Guilha, achei, como eu disse, eu acho que foi uma surpresa para a gente, não estávamos esperando esse resultado, apender um show aqui, Revolts, é um show, não só ele, GCR, Norden, a equipe toda da Pin Game, e agora a gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí, porque daqui a pouquinho tem Black Dragons versus a equipe da Team Liquid, é um clássico, né, então fica por aí, que daqui a pouquinho a gente está de volta.